Está acontecendo no município de Cacoal o curso de aperfeiçoamento do sistema prisional. Não só em Cacoal, mas diversas cidades do estado de Rondônia já receberam esse curso e a extensão deve ser por todo o estado. E hoje cerca de 35 alunos, ou seja, 35 agentes penitenciários estão participando desse curso que tem como objetivo a preservação da integridade tanto dos agentes como também dos detentos do sistema prisional. É por isso que a gente está trazendo aulas teóricas e práticas, ética, qualidade de vida, hoje, por exemplo, é instrumento de menor hora ofensivo, que é Bastão Tonfa, para a gente minimizar as ações mais letais dentro das prisões. A gente está aqui com o professor Caio Custódio, temos também a professora Francinete e a nova política de valorização profissional é isso, é qualificar o servidor, nivelar o conhecimento dos servidores tanto na capital quanto no interior do estado de Rondônia. A ideia da Secretaria de Justiça é capacitar o seu servidor para poder atender as normas e regulamentos e a legislação vigente no sistema prisional. Então, hoje nós estamos trabalhando o Bastão PR-24 Tonfa, um instrumento de menor potencial ofensivo. Então, isso vai beneficiar com o quê? Nós tenhamos um nível de força antes, onde o servidor tem preparação para utilizar aquele equipamento, antes de utilizar a arma de fogo. Então, isso traz benefícios tanto para o servidor quanto para os internos, que a ideia do sistema prisional é o quê? É preservar a integridade física da pessoa presa e dar a dignidade para que ela possa cumprir a sua pena. E isso aqui também melhora a condição dos servidores e dos presos, como eu já mencionei. Então, a gente já passou por outras unidades do estado de Rondônia e hoje nós estamos contemplando o Cacoal. E amanhã nós teremos um treinamento com a espingarda calibre 12 com munição de elastômero, o famoso borracha, que é o que nós utilizamos dentro das unidades prisionais. Esse curso está vindo a graciar os agentes penitenciários da unidade do interior aqui, do Cacoal, devido a muito tempo que nunca foi feito esse curso aqui. Devido ao governador do estado já ter sido secretário de justiça, ele vem através da escola penitenciária, a graciar aqui o interior, no caso aqui de Cacoal, com esse treinamento, no caso de Tonfa. Amanhã nós teremos um treinamento também com calibre 12. E as instruções são todas direcionadas a trabalhar dentro da unidade prisional. O uso da Tonfa é essencial dentro da unidade prisional devido ao quê? É o menor potencial ofensivo, é um objeto que se trabalha com ele, atinge o apenado ou o agressor, cessa a agressão naquele momento sem denegrir a imagem dele, sem danificar ele, sem machucar ele.